Foda na cara, maceta, maceta, festa de novo é claro que aguenta Tapa na cara, maceta, maceta, festa de novo é claro que aguenta Então fode, 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 fode essa buceta Mostra pra mim que você é faixa preta Fode, 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 fode essa buceta Mostra pra mim que você é faixa preta Ela senta, ela já, fica aí se acaba Botou na piqueira pra tomar surradinho Ela senta, ela já, fica aí se acaba Botou na piqueira pra tomar surradinho Então toma pirocada, xereca se acaba Então toma pirocada, xereca na vara Então toma pirocada, xereca se acaba Então toma pirocada, xereca na vara Xereca na vara, xereca na vara Mostra pra mim que você é faixa preta Fode, 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 fode essa buceta Mostra pra mim que você é faixa preta MDI bala, xereca na vara, xereca na vara Louca na favela tomando MDI bala Toma, toma, MDI bala Enfiada em dinheiro com tabaco, me excita Meu corpo é seu desejo quando eu sento na pica Desejos de afropatio, postura de uma batida Não pego leve, não recreio, aqui não tem criancinha Ele me mima, me mama e me foge Fica impressionado, essa gosta só fode Ele me mima, me mama e me foge Fica impressionado, essa gosta só fode Ah, eu vou gozar Ele manda um pix de três mil Ah, eu vou gozar Esse maloqueiro sabe me excitar Dá tapa na cara e maceta, maceta Peço de novo, é claro que aguenta Dá tapa na cara, maceta, maceta Peço de novo, é claro que aguenta Então faz Soja essa música Jereca na vara Jereca na vara Jereca na vara Louca na favela tomando MDI bala 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 Dane Dane